Se inscreva no canal Renecrodil e entre em nosso discorde Melhor abandonado meu Deus cara e que você fez o teclado dele não funciona direito Não sei mano, ou não sei Descobri mano Tô xogático tem patas grandes pra digitar Entendi Vê se ele digita assim mano Errado filho da puta não está O cara é lógico de pirona pra tu ver mano Eu sou cara Ah é sim pô, relaxa Você viu isso aqui? Você viu isso aqui? Você viu isso aqui? Que bonequinho velho Não passava nem a cabeça que ele ia passar ali naquilo não Fudeu, fudeu, fudeu 2022 champion Tá vendo? Cara isso aqui é gênio Olha lá Olha onde o cara vai assistir mainstream O cara é bom velho O cara é bom velho E aí Aaaa dance Ai Tá tirando ai Aaaaa Aaaaa Não, não, não. Júlia. Já fica esperto, Imarquim. Lança o salve do pica-pau. Porra. 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 Você é o pica-pau? É sim. Porra, por que o bot não lê igual lá na live do Aiel, hein, mano? Como é que é a home saver para fazer o é sim? Aí, como é que é o outro? Isso é puta, rapaz. Não vem com aquele do puta aqui não, viu, galera? Que eu não vou entender legal não, mano. Aí, pra jogar contra a Nidalee, véi. Na real, eu tenho um proibidão. Caju, máquina de combate. Aqui no armário, certo, Nidalee? E aí é o que tem pra fazer, tá ligado? Eu acho que é... Ai, filho da puta! Caralho! Cara! Fez live de Dream Rise e quando ele voltou, o café tinha feito live de 40 horas. O castanho tinha até mordomo pra ele, velho. Piscina de hidromassagem e tudo, velho. Meu do! Jogou três solo kills de Fiddle. Quatro horas de survival, falou. Vou pra academia. Olha lá, o script não vai deixar ele tancar. Mano, sensacional, cara. O script não deixa ele tancar pra Zoraga, velho. Ele flechou. Ó, desvia disso aqui. Vamos desvia. Tem como. Gosto, hein? O Joaquim falou que ele tá muito ocupado esses dias. Ele pediu pra gente, tipo assim, ir fazendo... Tipo, ir lembrando... Ir lembrando de uns duos. E depois ele completa. Só que ele falou pra gente fazer isso outro dia, porque hoje ele não pode. Mano, o tangente dentro do que saúde deu. Roubaram o meu penta kill. Eu tenho uns 50 pó aqui, mano. Ó. Tem o pó pra caralho, velho. Tô full pó, mano. Cara, é ela que dá o engage, doido. Ah, que horror, velho. Que horror. Que horror, velho. Na moral, velho. Que horror, que horror, que horror. Que horror, que horror, que horror, que horror. Que horror, que horror. Não, eu não vi a bomba. Eu tô seco, eu tô velho. Com vocês, o lobo de Main Street. Abuteta, etateta, abuteta, buquiadamente. Oi, que beleza. Qual é o trabalho de vocês, Ale? Ah, para, 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 para. Galera, não dá não. Vou voltar amanhã. Valeu, um abraço. Cara, ele vai fazer o combo aqui, ó. Vai dar alto, talvez. Que isso? Ih, tá tendo hack mesmo, velho. Alô? Oi? Alô? Me droparam de novo, cara. Quê? Mano! Cadê meus itens? Que que é isso? Tem hack no jogo! Que que é isso? Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Caralho, soltei o teclado aqui, achei que eu tava... Eu achei que eu tinha tomado um choque, mano! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Tem informação aqui pro Flamengo, ele gastou um flash! E ele errou! Que situação complicada! Viado! E aí, falando, amigo, você já sabe o seu destino! É o abate e o abate for! Mano, ele viveu muito nessa play, viado! Caralho, ele viveu intensamente! O cara falou que não é tão uma banha, viado! Se a gente ficar fazendo build zoado e não fizer os objetivos! Nada a ver! Os caras não baniam os scripts, pô! Red, green, blue, light, zero bacteria! Wow, that's crazy! É, o cara tá mostrando dele pra mostrar o meu! Aqui, ó! Calma, deixa eu tirar o foda aqui! Ixi, ficou a massa no teu lado! Aqui, ó! Ah! Eu vou deixar ele procaímpeto e dar um in nele, mano! Vocês acham que eu mato ele? Ó, ó! Procaímpeto! Moleque, sério! Olha essa porra, cara! Olha o meu time! Eu tenho uma cristana de ângulo e um brim de mídia! Quê? O que foi isso? Meu mal fechou sozinho! Aí, rapaziada! A FPS de vocês aumentou? Cara, será que é por isso que eu tô jogando bem? Ah! Até choveu! Pior que ela até assistia comigo! Ela gostava do teu sotaque! Porra! Chega pra ela e fala Mahome! Fala bastante com que suco! Ela já vai se apaixonar! Aqui, a gente vai subir pra cá! A gente vai inverter a situação e vir pra cá! Puxou pra cá! Puxou pra cá! Olhou pra esquerdinha! Tá tudo certo! Veio pra esquerdinha! Subiu aqui! Calma, calma, calma! Para de tremer! Para de tremer, Alan! Quem que tá tremendo, caralho? Eu mesmo! Olha o tamanho da minha torneirinha! Minha torneirinha é assim, ó! Desse tamanhozinho! Olha aqui, o cara! Posso jungle? Fiquei 15 min de fila! Sim, então fique mais 15, amor! Quem vai na jungle sou eu! Quem fica 15, quem fica 15, fica 30! E se bobear, 45! Tá? GG! Ha 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 ha! Ha 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 ha!